Olá pessoal, eu sou o professor Hélio e vou acompanhar vocês hoje na aula de Física do terceiro ano, conteúdo modelo atômico Rutherford-Bohr e também processo de eletrização. A discussão sobre os conceitos de eletricidade é relatado pela primeira vez pelo filósofo grego Tales de Mileto, no século VI a.C. Então era sabido na região de Tales de Mileto que existia uma resina vegetal que podia atrair objetos quando era atritada com pelos de determinados animais. Desde então se inicia uma grande discussão acerca dos conceitos dos modelos atômicos. A primeira visão, a visão grega, era de o que contém dentro da matéria. Será que se a gente dividir a matéria em pedaços cada vez menores, o que vai acontecer com essa divisão? Então imagine você um pedaço de ferro, uma barra de ferro grande, onde você começa a dividir essa barra de ferro pela metade, sucessivas vezes. Vai ter um momento que não vai ser possível mais dividir essa barra de ferro. Na hora que acontecer isso, você vai ter o que é chamado átomo, ou seja, a porção indivisível da matéria. Então esse é o conceito grego. Passado milênios, mais aí de 2.600 anos, e com várias discussões de modelos atômicos, percebeu-se que o que os gregos chamavam de átomo, na verdade, continha componentes no interior desse átomo. Então, esse experimento que eu apresento para vocês agora é chamado o experimento de Rutherford. Nesse experimento de Rutherford, ele fez incidir sobre uma lâmina de ouro uma radiação alfa emitida por um elemento químico polônio radioativo. Essa radiação alfa, essa partícula alfa que saiu aqui do elemento químico plutônio, incidiu sobre uma barra, uma fina lâmina de ouro, e o que ocorreu foi que a maioria dessas partículas alfa atravessou diretamente essa lâmina de ouro. Apenas algumas dessas partículas alfa rebateram pelas laterais, aqui da lâmina de ouro, bateram aqui nas laterais, e pouquíssimas partículas foram refletidas no sentido contrário aqui em 180 graus. Ou seja, pouquíssimas partículas voltaram aqui a sua trajetória. Conclusões que teve o Rutherford nesse experimento? As conclusões foram de que o átomo, na realidade, é um grande vazio. Como a maioria das partículas atravessou a lâmina de ouro, no caso, ela não sofreu interação com nenhum componente da lâmina de ouro. Então, as pouquíssimas partículas que foram refletidas evidenciam que existe a maior massa do átomo no núcleo desse átomo. Então, o Rutherford elaborou esse modelo atômico, que é um modelo atômico chamado modelo atômico planetário, onde você contém um núcleo altamente denso, com carga positiva, e em seus arredores você tem pequenas partículas denominadas elétrons, as quais, por caminhos específicos chamados eletrosfera, percorrem esse átomo. Aqui temos o núcleo e aqui temos o elétron. Esse modelo foi apresentado por Rutherford em 1911. Passados 20 anos, Bohr complementou esse modelo, dizendo que também esses elétrons podem assumir determinado nível de energia, ou seja, eles podem migrar para eletrosferas mais exteriores, sendo que se eles receberem determinada energia externa. Então, o Bohr fez um experimento onde era passado corrente elétrica numa região que continha gases, e esses gases emitiam luzes. Bohr complementou a teoria de Rutherford, dizendo que os elétrons podem assumir determinados níveis de energia. O experimento que levou o Bohr a ter essa conclusão foi o experimento onde ele se passava corrente elétrica no interior de uma região que continha gases. Esses gases, quando estimulados pela corrente elétrica, emitiam luz. A tecnologia que se baseia atualmente nessa teoria são as lâmpadas fluorescentes. No interior dessas lâmpadas contém gás, as quais, quando conectadas na eletricidade, podem emitir luz. Bohr enfatizou que a energia dos elétrons tem que ser determinada, ou seja, ele deu continuidade a um conceito chamado de quantização de energia. Os elétrons podem se encontrar apenas em determinadas regiões dentro de um átomo. ao receberem energia, eles passam por uma camada mais externa, mais energética, e passado determinado tempo, essa energia em excesso é liberada em formato de luz, o que faz esses elétrons retornarem para o seu estado natural. Einstein e Rutherford tinham um diálogo sobre se a física era quântica ou se a física era determinística. Einstein, mesmo sendo um dos pilares da física moderna, não acreditava na teoria probabilística da mecânica quântica. Então ele falava para o Bohr, Deus não joga dados com o universo. E Bohr respondia para o Einstein, não diga a Deus o que ele deve fazer. Passada essa primeira parte, sobre esse átomo de Rutherford-Bohr, nós podemos já ir encarar algum exercício aqui. Dois minutinhos para você tentar fazer. Legenda Adriana Zanotto 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 Por exemplo, sais de sódio emitem cor amarela, de bário, cor verde e de cobre, cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos rios metálicos retornam para níveis de menor energia. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o D. Então, analisando aqui as alternativas, seria a resposta letra D, Rutherford-Bohr. Somente o modelo atômico de Rutherford não explica as transições eletrônicas. Então, aquele modelo que contém o núcleo no centro e os elétrons girando ao seu redor, no caso é o modelo de Rutherford, e o Bohr chega otimizando esse processo, dizendo que existem determinadas transições eletrônicas possíveis. Então, resumindo do modelo atômico de Rutherford-Bohr, seria que o átomo é, na verdade, um grande vazio que contém um núcleo bastante denso, onde se encontram os prótons. E ao redor, nós temos os elétrons que giram ao redor desse núcleo. Avançando no conteúdo, nós teremos por base o modelo atômico de Rutherford-Bohr para estudarmos os processos de eletrização. Aqui estão alguns conceitos básicos que nós utilizaremos. Primeiro, os prótons são as cargas positivas, que se encontram no núcleo do átomo. Então, a carga de um próton, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulombis. A carga do elétron, que seria a carga negativa que gira ao redor do núcleo, tem valor 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulombis. E o próton é a carga pesadona do átomo, junto com os nêutrons. Os nêutrons não vão entrar nesse momento no nosso estudo, mas eles se encontram junto com os prótons no núcleo do átomo. Os prótons são cerca de 1.800 vezes mais pesados que os elétrons que giram ao seu redor. E um conceito importante, que nós utilizaremos daqui para frente, é o conceito de corpo neutro. Um corpo neutro é aquele corpo que possui em igualdade cargas positivas e cargas negativas. Avançando. Aqui nós temos o conceito agora de corpos carregados. Então, o corpo carregado, ele pode ser calculado o valor da carga que ele ocupa pela seguinte fórmula. Carga igual número de elétrons vezes a carga de um elétron. Perceba que como dentro do átomo os elétrons são as cargas mais móveis, são as cargas menores, elas são a carga mais facilmente removível. Logo, se um corpo perde elétrons, esse corpo é chamado positivo. Pelo contrário, quando um corpo recebe elétrons, esse corpo vai ser chamado um corpo carregado negativo, negativamente. Ou seja, resumindo, corpo carregado positivamente, é um corpo que tem falta de elétrons. Corpo carregado negativamente, é um corpo que tem excesso de elétrons. Um minutinho para você completar esse exercício agora. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Isso aí, sai do Instagram, você está aí no Instagram, guarda esse celular aí. Então agora vamos resolver com você, você não está ficando maluco não, a TV está falando com você. Resolvendo o exercício. Questão número 4, letra A. Em geral na natureza os objetos se encontram eletricamente neutros. Ou seja, possuem a mesma quantidade de cargas positivas, cargas positivas são os prótons, e cargas negativas, os elétrons. Letra B. O próton é cerca de 1.800 vezes mais pesado que o elétron. Por esse motivo, quando um corpo se encontra positivamente carregado, diz que esse possui... Falta de elétrons. Enquanto que, quando um corpo se encontra negativamente carregado, diz-se que esse possui um excesso de elétrons. Está aqui as respostinhas, para você anotar, caso você tenha alguma dúvida. E avançando no exercício. Dois minutinhos aí para você tentar resolver esse exercício. Dois não, três minutinhos. Vamos lá. E avançando no exercício. Dois não, três minutos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto